Olá, voltamos aqui com a nossa aula de Adobe Premiere CC, vendo os filtros de vídeo de distorção. Então é o seguinte, vou pegar agora aqui o nosso próximo filtro, o nosso Sphere Eyes, que é muito parecido com lente, só que esse esfera é legal pelo seguinte, olha só o que ele faz, ele cria uma esfera, realmente ele nasce de uma esfera por trás, que é como se fosse uma lente de aumento, e você pode passear essa esfera pela tela, ok? Olha só, então tu escolhe aqui o ângulo, se ele vai vertical ou vertical, cima, baixo ou horizontal, e aqui o tamanho. Então tu pode aplicar tanto aqui no vídeo como em um texto. Então digamos aqui está o texto, deixa eu reduzir o tamanho dele, digamos desse tamanho aqui, e vou colocar esse mesmo filtro aqui no texto, ok? Então aqui vai estar o filtro, consegue ver ali a posição dele, a posição dele está digamos aqui, então eu consigo fazer um efeito bem interessante, né? Digamos que ele comece, vou colocar o reloginho aqui, e termine aqui, coloca o keyframe, você vai terminar nessa posição aqui. Tá vendo? Então acaba ficando um filtro, ó. Então tu pode aplicar tanto para texto, ok, como para o vídeo. Então basta que você escolha aqui, e você consegue passear pela tela. Então esse é o nosso filtro de esfera. Aí nós temos o filtro de transformação, transformação é igual motion. Nós temos aqui, ó, anchor point, então que é o ponto, então tu consegue transformar, modificar a posição dele, vertical ou horizontal. Nós temos aqui a escala, certo? Então é transformação, e aqui nós temos o skill, que você pode deformar um pouco essa cena. Ó, olha só, dá uma deformada nela, consegue animar também, ó. Ele vai ficar animadinho, se tu colocar o keyframe vai ficar assim, meio bagunçado. Nós temos a rotação, nós temos a opacidade, ok? É isso aí, é um filtro de transformação mesmo, simplesinho, eu não uso. Nós temos esse turbulence display, que é para fazer o efeito de bandeira. Sabe o bandeira animado, olha? Então tu consegue fazer o efeito de bandeira, ó. Então tu consegue aplicar. Aqui nós temos o turbulence, então tu pode escolher, digamos, aqui a ordem. Eu quero horizontal. Então ele vai mexer na horizontal, ó. Horizontal, tamanho, então tu escolhe aqui. Eu quero na vertical. Então ele vai fazer o efeito na vertical. Eu quero ele, na verdade o que é mais usado aqui é o turbulence mesmo. Turbulenta, que ele dá esse efeito de bandeira, ó. Então tu consegue fazer mexendo o efeito para trás. É isso que ele faz. Nós temos aqui a evolução, ó. Daí é aqui que você faz a animação, ok? Nós temos o nível de complexidade aqui. Quanto mais complexo, mais ele detalha. Só que ele demora, ele fica pesado para caramba. Então você pode mexer, pegar o efeito de bandeira aí. Colocar um keyframe aqui na evolução. Depois mais para frente, outro keyframe. E você mexer em tudo, vai ter um efeito interessante aqui na evolução. Efeito de bandeira. Isto é que faz o turbulência displace. Nós temos o trill, que é bem louco também. Eu acho bem legalzinho. Eu uso mais para efeito de texto isso aqui. Mas pode usar para vídeo também, ó. Que é quando você coloca ele. Vou no início aqui, ó. Olha que legal que ele faz. Olha só. Então tu pode pegar aqui. Aumentar o tamanho do high. Então digamos começar assim. Então a cena vai começar desta maneira. Digamos até aqui. Ela vai ficar normal. Vou colocar um keyframe. Então ele vai voltar aqui para zero. Zero. E aqui também. Isto aqui fica assim. Então ele vai começar. Muito doido. Começou assim. Formou a cena. Então digamos que daqui a pouquinho ele vai embora também desta maneira. Vai deformar. Então começou aqui. E até o final. Keyframe, keyframe. Se você não lembra como que é faz keyframes. Você precisa assistir nossas aulas de keyframes aqui. E aqui no finalzinho então. Ele vai embora. Vai embora como? Vai embora da maneira. Essa maneira louca. Que existe. Ó. Vai embora. Foi embora. Então começou assim. Ficou normal. Bá, bá, bá. Claro. Poderia ser um vídeo. Só que o vídeo é muito pesado. Por isso que eu estou usando foto, tá? Aí foi embora desta maneira também. Se você quer assistir para ver como ficou. Você sabe. Nós precisamos renderizar. Vamos dar uma renderizada aqui. Olha. Quando tem filtro pesado. Pode ver que ele demora mais para renderizar. Tá recém 10%. Tá? É normal esse procedimento. Ok. Voltei aqui. Dei um pausezinho para não demorar tanto. Por que não demorou tanto não? Do 10% deu um pulo. Aí. Ah não. Não. O que eu fiz aqui, cara? Eu mandei. Isto. Aí. Então ó. Começou assim. Formou a imagem. Bá, 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 bá. E depois vai embora com aquele efeito. Então você consegue até fazer uma transição de cena. Desse jeito. Ok. Então esses são. Esses são alguns dos filtros de vídeo de distorção. Agora na próxima eu vou te mostrar esses dois aqui. Sendo que esse aqui. Eu considero o mais importante deles. Tá? Que é para estabilizar imagens trêmulas. Ok. Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau.